A Cogna foi muito engraçada, porque a gente achava ela bem barata, 11, 12 reais, bem barata mesmo, tinha desconto, porque a gente acha que é justo. A 11 reais, a companhia levantou 2,6 bilhões, emitiu 232 bilhões de ações, o investidor comprou, pagou 11 reais por ação, e 30 dias depois, isso veio abaixo de 4. Com dinheiro novo no caixa, a pessoa tinha acabado de pagar 11 reais e foi para baixo de 4. Então, a gente acha que foi um exagero enorme. Ela caiu muito mais do que varejista que teve a loja fechada. A loja fechou, o varejista não recebe mais 1 real de faturamento e caiu menos do que ela que está recebendo as mensalidades. Vai ter pouca variação nas mensalidades. Então, a gente acha que foi uma distorção grande, a gente aproveitou para comprar bastante. E aí E aí E aí Obrigado.